Fala galerinha, hoje estamos aqui, vamos tocar na igreja Assembleia de Deus aqui em Campo Acima, numa festa muito boa, né Cristiano? Top demais, vai ser benção. Abençoado, vai ser coisa linda. Top demais. Com o irmão Adeildo e banda, tamo junto. Valeu galera. Chegamos aqui na igreja, estamos aqui com essa galerinha top aqui, ó. Fala aí Matheus, o som hoje vai ser lindo, vai ser benção. Fala aí Matheus, o som hoje vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. Fala aí Matheus, o som hoje vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. Não tem bisau, nem depressão, que desigura a doença. Se não tem fim, chegar a hora. Em que a morte enfrentarei Sem pena Tens vitória do Senhor Não conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo O maior feito para nós Não vem alguém que meramente Mexeu na economia brasileira Mas o maior feito para a igreja Milhante de Cristo Vão e a sua morte Vão e a sua morte Vão e a sua morte